Foi realizado na noite desta quarta-feira, na escola Dom Lúcio Antunes, a festa em comemoração ao Dia das Mães. Através de gincanas e sorteios, as mães foram presenteadas. Os alunos conseguiram emocionar as mães através de poesias e belas apresentações. Tive uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim. Quando alguém ganhou assim com tanta emoção, quando eu ouço a sua voz, desculpa a mesma canção. E você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais. Mãe, eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor. Diretiva desde o dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Quando eu dinheiro ganhou assim com tanta emoção, quando eu ouço à sua voz, desculpa a mesma canção. E você cantava quando eu chorava sem querer dormir E com lágrimas você orava por mim Palavras de amor, palavras de paz São momentos que eu não esquecerei jamais Eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão Receba essa canção, mãezinha Pede um beijo pra esse momento ao tempo E me esqueça aquele dia em que eu nasci de você Louvado seja Deus porque você é minha Quero te beijar Quero te beijar Quero te beijar Quero te beijar A caminhão Aqui ó, Daniel é a cafeteira Do Daniel Locati Do Daniel Locati Ela é a mãe do Daniel Parabéns, tá? Mas menina, você viu o trabalho? Me deu pouco Eu falei Marcilene Marcilene, pronto É mais de Marcilene que eu dou a cafeteira Eu sei por onde começar De alguma forma tenho que expressar O meu amor Algo de bom me oferecer Algo de bom me oferecer Dizendo, mãe, que sem você Eu não seria quem eu sou Estou aqui, flutuando na emoção Pra falar no coração Você merece muito mais Da simplicidade Vim pra dedicar Um lindo peço desse prazo Peço de amor tão verdadeiro Mãe, em você eu me despego Você é o sol que brilha Em pleno meu verão Este é o ponto de partida A razão da minha vida O sorriso que há em mim Mãe, não deixarei você Com nada neste bom Na minha vida o seu amor Daria em perdão Amor em você não se encontra por aí Mãe, sua presença salve pra felicidade Os meus sonhos vão se ver a realidade Quando é só perto de ti Tu és da flor, mas linda me existe Semelha de rir Não tem que cuidar Foi Deus quem fez você pra mim 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 Você é o sol que brilha em pleno meu verão É este é o ponto de partida A razão da minha vida O sorriso que há em mim Mãe, não deixarei você Com nada neste bom Já tem ouvido seu amor Ainda não Amor em você não se encontra por aí Mãe, sua presença salve pra felicidade Os meus sonhos vão se ver a realidade Poder só perto de ti Tu és da flor, mas linda que existe Semelha de rir Não tem que cuidar Foi Deus quem fez você pra mim Foi Deus quem fez você Pra mim